E vai pensando Que a gente correga É disso que eu tô falando Eu não gosto de pegar Chegou a nossa Hoje o Boa festa Meu peito transborda O mundo me sinto Da ilusão O grande circo vai convosco Vem aí Pode aplaudir É o convidou Eu tenho O amor a gente É o convidado É o convidado O grande circo O grande circo vai convosco Vem aí Pode aplaudir É o convidou Eu tenho As cutinas O convidado O grande circo vai convosco O amor E a escola Tão feliz Em Caravana Tão alegre A CIDADE NO BRASIL Amigo e o que é, sem medo, já tão forte me falou A magia, a magia, a desejada, é mistério de magia Mas não tem o universo, o mundo é saído O meditante, a inspiração, diverte o sonho Uma mais bela fantasia, da felicidade Não tem o universo, a vida é mistério de magia A alegria é que eu morri e vi Levar o meu alma, a paixão, vira triste A música do jogo Não tem o universo, a cana, a cana Não tem o universo, a cana Não tem o universo, a cana Tá saindo o chão de escola Tá saindo o chão agora Se joga Música Música